Ao abrir uma porta, já me recebeu com mais de sete pedras na mão Um cara quando bebe não aguenta desaforo não Eu querendo amor e ela querendo confusão E aí? Eu soltei os cachorros em cima dela Botei a danada da raiva toda pra fora O amor da minha vida eu mandei embora E ela foi, ainda não acredito que ela foi A ficha só caiu naquela hora Foi quando eu escutei um par da porta E ela foi, ainda não acredito que ela foi A ficha só caiu naquela hora Foi quando eu escutei um par da porta O amor da minha vida foi, ainda não acredito que ela foi E aí? Eu soltei os cachorros em cima dela Botei a danada da raiva toda pra fora O amor da minha vida eu mandei embora E ela foi, ainda não acredito que ela foi A ficha só caiu naquela hora Foi quando eu escutei um par da porta E ela foi, ainda não acredito que ela foi E ela foi, ainda não acredito que ela foi A ficha só caiu naquela hora Foi quando eu escutei um par da porta O amor da minha vida foi, ainda não acredito que ela foi A ficha só caiu naquela hora Foi quando eu escutei um par da porta O amor da minha vida foi, ainda não acredito que ela foi O amor da minha vida foi, ainda não acredito que ela foi